E aí, olá, tudo bem é da tarde, abordamos de ir para o Fujikil no Parque de Diversões porque tinha uma cachoeira no caminho, bem antes, né, quando a gente foi lá na Água Azor e ali embaixo, também tinha uma cachoeira, então abordamos o caminho, digamos de rota e viemos aqui, ó, né, mais uma cachoeira, segunda-feira na cachoeira Olha aí, rapaz, é um saco, 45 metros daqui, né, onde eu vou vai cantar aqui desse? Legal, hein, lá atrás do Massaro, que deixou o Massaro lá atrás, escutei o barulho do negócio, pensei, não, não vem que não tem, o lugar aqui é perigoso, super escorregadinho, mas tamo lá, velho, isso aí, tá, vamos lá, uma chuva de brisa de água, mas é, vamos falar que eu esteja no fim, mas ela tá ali, ó, ela morre ali, ó, e eu tô aqui, ó, dois metros, chovendo, de água, vai ser louco Saí Nossa senhora Legal, muito louco, ficou super molhado, queimado demais, vamos identificar esse negócio aqui Ela aqui, velho, e lá embaixo Quase Super molhado, de lá, olha aí, morreu, tá Obrigado 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 Obrigado